E a Polícia Civil de Rio Preto procura um homem suspeito de agredir duas mulheres amarretadas. É o maníaco da marreta. Os casos aconteceram na manhã deste domingo no bairro Nova Esperança. A adolescente de 15 anos estava nessa avenida quando foi agredida amarretadas por um homem que estava em um carro escuro. Essa mulher que pediu para não ser identificada passava pelo local e viu a menor já desacordada. Ai menina, estava a moça caída aí. Estava muito sangrando aí. Nossa, estava a coisa mais horrível. Eu vi só ela deitada, suspirando ainda. Aí todo mundo chamou o resgate, o resgate veio e levou ela. Minutos depois, a metros dali, outra agressão. Grace Brito, de 23 anos, estava em frente da casa dela quando foi agredida da mesma maneira pelo maníaco. A gente estava tomando café, aí ela saiu, foi lá para frente, aí eu escutei gritos me chamando mãe, aí quando eu saí lá, aí ela já estava caída no chão toda machucada. Pelas informações passadas por testemunhas, as duas vítimas que não se conhecem foram agredidas pelo mesmo homem. O vizinho identificou o moço, viu o moço e até chamou atenção, conversou com ele, ele encarou as pessoas e saiu do carro. Ele trajava bem, estava bem vestido, de óculos de sol, magro, meio baixo e branco. A família está sem entender por que aconteceu isso. Sem entender, não tem uma explicação, a gente ainda não achou uma explicação. Uma testemunha passou para a polícia as informações do veículo, mas até agora o autor do crime não foi identificado. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar no trabalho da polícia, basta ligar para o telefone 181, não é preciso se identificar. Realmente uma história muito mal contada. Qual seria a motivação desses ataques, dessas duas mulheres? A polícia então está reforçando o recado agora da Ligiane Gonçalves, ela está à procura desse maníaco da marreta. Então se você tiver alguma informação, pode ligar para o 181, o sigilo é garantido. Então é importante sempre ajudar a polícia a esclarecer esse caso. A adolescente de 15 anos continua internada em estado grave na UTI do hospital de base. Segundo a assessoria de imprensa, ela está sedada e entubada. A outra vítima, Grace Pereira de Brito, passou por cirurgia na Santa Casa. Ela sofreu traumatismo craniano.